Deu praia em Governador Valadares no fim de semana, sabia Lamone? Praia. Mais de 50 atletas participaram da Copa Praça de Vôlei de Praia. O evento lotou a praça de esportes com atletas da nossa região. Lógico, Governador Valadares foi bem representado. A reportagem está aqui, balança. Sob o sol forte, competidores de diversas categorias do vôlei de praia, feminino e masculino, disputaram a Copa Praça. Entre um set e outro, os atletas cortam a preguiça e bloqueiam o desânimo. Esforço máximo para levar o troféu pra casa, aquele ali em cima da mesa. Nós estamos aqui distribuídos em quatro categorias nessa edição. O adulto masculino, sub-21 masculino, sub-18 masculino e sub-18 feminino. Cada categoria vai premiar as três primeiras duplas colocadas, com troféus. E a gente está recebendo pessoas de Patinga, de Freio Inocencho, representantes da UZIPA, representantes do SESC, representantes do MVC e de vários outros patrocinadores. Daniel é um dos jogadores da categoria sub-18. O valadarense participou pela primeira vez de uma competição deste nível. Está sendo muito bom, é muito legal o meu primeiro campeonato, inclusive. Vai ser um bom incentivo para melhorar no esporte e também eu gosto de uma competição. Eu vim para ganhar, né? Mas vamos ver como vai ser os oponentes e vamos para cima. O esporte é conhecido pela dinâmica de jogo, onde a agilidade e a capacidade de adaptação a condições climáticas, como o sol forte, é determinante para o bom desempenho no jogo. Tem que saber lidar com o sol, porque é céu aberto todos os jogos de vôlei de praia. Sim, mas é uma experiência incrível. Mesmo com o sol, a gente trouxe protetor solar para se cuidar, a água hidratar muito, porque está um calor. O valadares é quente e a gente precisa se hidratar a todo momento. A competição recebeu participantes de outras cidades, como de Ipatinga e Freio Inocencio. E mesmo se tratando de uma Copa local, não dá para esconder a alegria de representar o esporte. Ainda mais, chegar a uma classificação. Estou realmente muito cansada, mas foi bom. Achei que eu ia perder, mas a gente ganhou. O sol atrapalha muito, né? É, né? Tem a questão do calor e também você tem que controlar a respiração. Ainda mais vôlei de praia, que é muito difícil, mas a gente conseguiu. Vocês comemoraram muito, né? Estavam esperando que fosse perder, ganharam. As meninas são mais alto que a gente, são mais muque. Aí eu já estava com medo, estava com as pernas tremendo no jogo. Mas aí depois a comemoração veio. Vem, vem, vem. A Copa Praça já acontece nos outros anos com futsal, handball, basquete e o vôlei de quadra. Muitas equipes, muitas cidades vizinhas participando. E a gente espera que aconteça o mesmo com o vôlei de praia. Essa é a primeira edição. A gente está aqui com 26 duplas, ou seja, 52 atletas. Dentro de uma primeira edição é um número muito relevante. Deu praia! A Copa Praça já está aqui com o vôlei de praia.